Jeremias 29,11 e diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora eu creio nesse Deus maravilhoso, Deus do impossível, Deus que faz tudo por todos os filhos, com muito amor e um amor que a gente nem acessa de tão gigante que é. Mas Ele é o Deus do impossível, para o Filho que faz o possível e que a gente possa fazer o possível para a nossa vida e para a vida dos que estão próximos a nós, porque é só assim que a vida vai ser cada vez melhor, tá bom?